Oi gente, boa tarde, eu sou a Flávia, sou do LACE, Laboratório de Agenciamentos do Cotidiano Experiências e hoje nós vamos entrevistar a Gisele Martins, que é jornalista formada pela PUC-Rio, a mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ e a pesquisa dela da dissertação de mestrado deu origem a um livro Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Muito obrigada Gisele por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco para essa breve entrevista, um pouco uma conversa também, né, que a gente quer te escutar, saber mais do seu livro, do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, muito obrigada por ter aceitado conversar conosco. Olá Flávia, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para quem ouvia esse momento, agradeço por lembrarem, mais do que lembrar da Gisele, é lembrar dessa pauta que é tão importante, não só para mim, né, não só para a gente que, enfim, não só para mim enquanto militante, enquanto jornalista, mas enquanto moradora de sua vida. Então, é uma pauta que é aí de interesse de todos nós, de moradores de favelas, que vivencia historicamente a militarização da vida e o racismo, né, racismo aí desse estado, só oferece esse tipo de direito, entre aspas, né, para a favela. Tem essa democracia que a gente vive, que é uma democracia que existe para alguns em alguns espaços, né, e em outros não. E aí, dando o começo aqui ao nosso bate-papo barra entrevista, eu queria pedir para você explicar como que é o conjunto de favelas da Maré, assim, para quem não é do Rio, né, pensando que a gente não sabe o alcance desse vídeo, onde ele vai chegar, nem todas as pessoas conhecem a cidade do Rio, já estiveram lá, ou conhecem a Maré, enfim, para você explicar um pouquinho, para a gente entender como é esse espaço. A favela da Maré é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, já nos somos 16, com população aproximada de 132, 140 mil moradores, segundo o censo Maré 2000. É um censo que, inclusive, foi feito pelos próprios moradores da Maré, inaugura também nesse momento, lá atrás, anos 2000. A Maré é conhecida por sua população, sua diversidade de população, populacional. Ela é feita por uma população que vem do Nordeste brasileiro, uma população que também é indígena, tem comunidades na Maré que são refugiados, enfim, nos somos diversos, como a cidade é, como, enfim, o mundo é, né. A Maré também é muito conhecida por sua construção comunitária, a comunicação comunitária, né, jornal, rádio, TV, cursos de comunicação, cursos de pré-vestibular. É na Maré que é inaugurado e lançado 10 anos já, o primeiro museu construído dentro de uma favela no mundo, que é o Museu da Maré. Nós temos 44 escolas, 16 associações de moradores, nós temos postos de saúde pelas 16 velas, é na Maré que tem um piscinão de ramos, enfim. É a Maré que tem as feiras populares, anos atrás, nossa feira, uma enorme feira de comida, roupa, tudo. Já foi considerada uma das mais da América Latina, então a Maré é a única coisa, né, a Maré é feita assim como a favela é, é feita da construção da rua, né, o apoio famoso mutirão, famoso é, a famosa construção coletiva. É na Maré, por exemplo, que nasce no ano passado, 2020, em meio a uma pandemia à frente de mobilização da Maré, que também é uma organização, né, um coletivo que funda, funda no ano passado, pra falar para os moradores sobre a questão da Covid-19 e lidar também com outras necessidades, né, falta d'água, falta de luz, falta de comida, né, a gente distribui cestas, álcool em gel, máscara, enfim. Essa é a favela da Maré, que está na zona norte do Rio de Janeiro e entre as principais vias expressas da cidade, linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil e também próxima ao Aeroportional. Então, tem quem não veja a Maré. É, então, chegando na cidade, independente dos caminhos, é possível que passe pela Maré, né, e aí pensando o tamanho dela, né, o tamanho de diversos municípios, por exemplo, no Brasil, né, mais de 100 mil habitantes. E é interessante pensar que, com esse número tão grande de habitantes, a maneira como vocês conseguem se organizar, né, as estratégias coletivas que vocês criam e aí, especificamente, na área que você atua, né, da comunicação, mas é interessante pensar, né, nesses espaços em que a gente sabe que tem um distanciamento do Estado, às vezes uma não presença, uma presença que é muito mais violenta, é um pouco até sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje. E aí, torna-se mais necessário, né, a coletividade, as parcerias, as pessoas que vivem ali naquele espaço, como elas constroem suas vidas, né, nesse cotidiano. Gisele, aproveitando até que a gente falou aqui de como essa coletividade é construída na Maré e aí a questão da comunicação, como que é esse trabalho da comunicação comunitária? Eu sou comunicadora da Maré, tem 20 anos, né, eu tenho 35 anos, há 20 anos que atuo na comunicação, é a partir da comunicação que vem o desejo de fazer jornalismo, sou jornalista há 10 anos, mas sou médio da comunicação, que é a realidade de muitos moradores da Maré que passam até hoje pela comunicação comunitária. E eu sou da geração mais nova da comunicação, isso tem 20 anos, né, tem uma galera mais antiga aí que inaugura, né, faz lançar esses meios de comunicação comunitária. Então, na Maré tem rádio Maré, tem TV Maré, inclusive é da comunicação comunitária que tem a ideia de se fazer um desastre das construções dos materiais, de memória, de busca de perfis, na ideia de contar a favela com o olhar da favela, de quem mora, não de quem fora da favela, né, mas o olhar da mídia comunitária. E a mídia comunitária da Maré tem um jornal cidadão, que é um jornal que tem 21 anos, 22 anos, fez parte dele durante quase 15 anos, é um jornal que foi distribuído durante 15 anos para todos os moradores, com exemplares de 20 mil por mês, colorido, enfim, um jornal de 24 páginas, maravilhoso, em formato revista, que eu tenho muito orgulho de ter dado por ele. E a construção dessa comunicação comunitária, ela vem a partir na defesa, primeiro, de procurar, de investigar a ancestralidade dessa favela, né, negra, indígena, nordestina, quem somos? O que que é a Maré? De reconstruir e reconstruir uma história. Reconstruir porque a nossa história é sempre contada pelo outro, né, com outros estereótipos, com palavras racistas, com muitos conceitos, inclusive racistas. E a comunicação comunitária, ela também vem para combater, vem para construir, reconstruir e combater aquilo que a mídia comercial fala sobre nós. Então, é uma comunicação comunitária também que pauta os perfis dos moradores, a construção local, mas pauta também uma abordagem da segurança pública com o olhar de quem vivencia ou de quem sobrevive na favela, né? Quando a gente fala de segurança pública, fala de um estado que mata, a gente fala também de uma mídia comercial que não trata a gente como pertencente da cidade, nem como aqueles que deveriam ter o direito de existir. Não por acaso ela criminaliza a gente, não por acaso ela é uma apoiadora, inclusive, do modelo de estado que criminaliza a gente, né? Não por acaso, durante uma chacina do Jacarezinho, que teve recentemente com 29 pessoas assassinadas, ela, inclusive, vai estar num helicóptero e informa onde as pessoas estavam, né? Em que casa essas pessoas estavam e narrando que elas eram criminosas e isso tudo, óbvio, facilitou também a chegada e a polícia achar esses jovens, essa população marginalizada, criminal e violentada. O papel dela é esse. Mas a mídia comunitária também nasce pra condição, né? Pra dizer que a mídia comercial tá errada. E nasce pra construir nossas histórias narrando que a gente tem nome, tem sobrenome, tem endereço. Por mais que os nossos correios não cheguem, né? A gente tem endereço porque a gente mora em um território que, infelizmente, ainda não é considerado parte da cidade por uma estrutura racial que coloca a gente sempre como de forma marginalizada. A comunicação comunitária vem pra dizer que ela exige e resiste. Vem pra dizer que nós temos identidades, temos histórias, temos culturas e que a organização popular, a gente diz que o asfalto não tem. Porque o que a gente constrói na favela é muita coisa. Isso deveria ser espelho, inclusive, pra quem mora nos bairros, dentro dos seus apartamentos, sem nem saber o nome do vizinho. A construção favelada tem muito a ensinar a cidade e a comunicação comunitária da Maré ela vem pra narrar isso também. Sim, o que você estava falando, eu estava pensando, né? Uma construção de identidade e, ao mesmo tempo, ter um papel político muito grande, né? De resistência e de contraponto até pros próprios moradores, né? Pra se enxergarem de outra maneira, já que tem todo um estereótipo em torno de quem mora na favela, né? E como isso foi construído e isso está muito relacionado como o Estado brasileiro foi construído, né? Então, assim, velha esse meu trabalho de vocês. E o censo que você comentou agora há pouco, esse censo, é feito também por vocês? Pela comunicação comunitária? O censo Maré 2000 foi construído pelo SEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que também é fundador de vários meios de comunicação comunitária, inclusive do Jornal Cidadão. Lá em 2000, eles organizaram esse censo. Os outros censos, enfim, a outra organização já fez, dez anos depois, mas hoje nem o direito da gente se contabilizar, a gente tem... Os últimos censos não foram construídos por nós. infelizmente. Entendi. É porque a leitura é completamente diferente. Eu estou pensando, né? Alguém que vem de fora que nem vai entender o espaço geográfico mesmo, né? E a sociabilidade que acontece ali dentro e aí imagina fazer um censo, assim. É o ideal que seja de vocês por vocês, né? Fiquei pensando nessa coisa dos dados, porque também há uma manipulação dos dados e a maneira como esses dados são lidos, né? Isso faz muita diferença na hora de divulgar, na hora de publicar e na hora de ter essa identidade mesmo, né? Do que é a maré. Faz muita diferença. Fiquei pensando aqui. Sim. E aí, falando do... Pra gente começar a falar sobre o seu livro, né? O seu livro é sobre o impacto da militarização, né? Especificamente nos meios de comunicação do Conjunto de Favelas da Maré. E aí eu vi que o seu livro vem... É a sua pesquisa de dissertação, né? Do mestrado. E aí eu queria que você contasse como que foi a ideia de escrever o livro, por que que você escreveu o livro, como que foi esse processo de pensar, né? A escrita do livro e também a própria escrita, né? Antes do livro foi a escrita da dissertação, né? De mestrado. Primeiro com um tal desafio que é escrever sobre esse tema uma jornalista investigativa e trata sobre o tema da segurança pública dentro de uma favela. Então, não é só uma narração sobre algo que eu estudei, eu investiguei, ou sobre o depoimento de alguém que eu entrevistei e ouvi, né? É sobre a própria história, é sobre a minha escrita, é sobre a minha própria atuação nesse conjunto de favelas da Maré, tentando narrar uma comunicação, tentando formar e usar uma comunicação a partir daquilo que eu acredito e daquilo que eu vi em cima. Como eu falei, eu sou parte de inúmeras mídias comunitárias da Maré e já fui de outras também. A Maré, ela inaugura essas comunicações comunitárias, essas outras favelas também, inaugura aí vários tipos de comunicação comunitária dentro de um local só. Durante a invasão do exército, foi criada na Maré também, a página Maré Vive, que é uma página que nasce só para divulgar as violações ocasionadas pelo exército na Maré. E junto a página, outras páginas nasceram também, outras formas de denúncia também nasceram, enfim. Mas, quando eu passei, durante o, e a página 2014, 2015, né? Uma página que, e a página, ela mobilizava a favela a partir de cada assassinato, ela investigava os casos, enfim, ela levava alguns casos para a área, para a Comissão de Direitos Humanos, mas, enfim, indo além daquilo que é o de comunicar. Quando eu passei no mestrado, eu passei com o projeto de escrever sobre os desafios de ser comunicador comunitário, de ser jornalista dentro dela. Porque vi, e também vivenciei, a censura desses comunicadores 2014 e 2015, quando o exército se instalou na Maré durante a Copa do Mundo. eu passei para investir para que os outros comunicadores, assim como eu, narrassem também as suas experiências a partir da censura que vivenciaram em 2014 e 2015, com o objetivo de mostrar que não era só um caso individual, um caso que a Zelle sofreu em 2014, mas um caso que foi generado e que diversos comunicadores e moradores atuantes da favela da Maré vivenciaram em 2014 e 2015. Então, foi uma ideia de coletivizar e também mostrar para a sociedade, para a própria favela, que essa censura é comum dentro desse espaço, que é comum dentro de outras favelas, assim como é a remoção, assim como é comum a militarização, assim como o genocídio da população negra, ou seja, que a censura também é parte de uma estrutura e de uma tal para silenciar estes que tentam trazer uma outra abordagem jornalística sobre o que a gente vivencia, uma linguagem, uma fotografia, uma narrativa completamente diferente daquilo que já é narrado pela mídia comercial. Então, por essa censura e por esse denuncismo, mas também por essa feza da favela e dizendo que o exército não era bem-vindo aqui nem deveria estar aqui, esses comunicadores sofreram e esse sempre foi meu objetivo dentro dessa minha pesquisa de mestrado. não foi fácil fazer essa pesquisa, por quê? Porque é um tema que envolve favela, segurança pública, exército brasileiro, sobre um exército que estava sob GLO, garantia de lei e ordem, e dentro de um período tão compurbado como esse, politicamente credenciando. Então, foi meio desafiador ter que continuar defendendo uma pesquisa como essa dentro do programa que eu tive. Mas eu tive muito apoio. Mas, óbvio que teve a pergunta, tem certeza, Gisele, você quer escrever sobre isso? Você mora na favela? Pode correr risco. Eu falei, mas eu já moro na favela. Eu já corri riscos em 2004 com a presença de tanques de guerra na minha porta. Já foi censurada. Por que não posso escrever sobre isso? Censurar, escrever sobre isso? Então, foi mais uma... Foi a partir disso que eles me ajudam a impulsionar minha pesquisa e falaram, ah, você quer então vamos. Então, escrevi essa pesquisa, entrevistei, acho que nove, nove comunicadores e homens, nove ou dez, tanto antigos quanto novos. eles narraram as diversas formas de censuras, censura que sofreram, ou oferecidas como o que eu sofri e outros muito diferentes até do que eu imaginava que fosse censura. Inclusive, a autocensura foi uma prática dos comunicadores comunitários também, em 2014 e 2015. E outros procuraram formas de continuar fazendo seu trabalho, né? estratégias de continuar fazendo seu trabalho. E a pesquisa me ensinou muita coisa e me ensinou ainda mais sobre novas estratégias de comunicação e sou que o que eu vivenciei com a censura em 2014 não foi algo isolado. Isso pra mim é um grande ganho nessa pesquisa. e quando eu olho pra outras favelas no entorno que tiveram também a unidade de polícia pacificadora nos últimos 10 anos, 10 anos não, né? Durante os anos e durante os mega-eventos, também paro pra analisar e penso, poxa, esses comunicadores também vivenciaram censuras nos seus locais. Isso significa que, como eu já falei, prática comum, inclusive organizada pelo Estado e suas forças policiais ou do exército. Ou seja, era só mais uma prática que eles tinham como algo planejado, assim como as 50 favelas removidas, assim como as 10 favelas, 4 favelas com o PP, assim como foi a maré com o exército. Esses planejamentos estavam narrados, estavam colocados em protestos contra eles, contra a militarização, a remoção, mas a gente não via e não vê até hoje um protesto, uma mobilização contra a censura. Então, por isso, e sendo a censura um dos planejamentos, mas uma prática organizada por eles. E a gente não vê protestos em relação a isso, principalmente quando a gente fala dos jornalistas e comunicadores de favelas. Então, escrever esse livro pra mim também é importante, colocar como memória e colocar que favelado, principalmente a gente, né, desse território, vivencia censura. Principalmente a gente que tá morando nesse local e sofre censura diretamente do Estado. A gente que tenta comunicar. que muita da gente vê, enfim, as organizações que defendem a liberdade de expressão, dando, enfim, narrando sobre jornalistas e defendendo, escrevendo notas ou acompanhando episódios que são censurados na mídia comercial. Mas ainda é muito difícil eles se aproximarem da gente e por isso eu escrevi esse livro, pra que eles leiam também e vejam que a gente corre até muito mais riscos do que os jornalistas de grandes empresas que têm advogados, que têm psicólogos, que têm uma estrutura. Óbvio que não estou anulando para sofrerem censura, mas estou dizendo que a gente também sofre e a gente precisa dessa atenção também. Porque tem uma disputa, né, de narrativos, né, o que vai ser narrado, o que vai ser contado e aí, especificamente nesse caso, né, da ocupação do exército ali para os mega-eventos, né, ali já em 2014, como há uma preocupação, né, da imagem da cidade do Rio, da imagem do próprio país, né, e o que tinha todo um debate, né, que existe ainda, mas que naquele período era era um debate muito forte, né, da imagem do Rio para o turista que vai chegar aqui, né, de pintar um pouco a cidade. Os OPPs vêm nesse processo também, né, até a estratégia de, enfim, quais comunidades iam ou não receber o OPP passavam muito por isso, né, de pintar uma imagem de Rio de Janeiro cidade turística, né, para quem vem de fora ver. Então, nesse sentido, realmente, o comunicador que vai fazer a denúncia, que vai falar o que de fato está acontecendo, como está sendo o processo ali da construção dos mega eventos, de fato, ele se torna o inimigo nesse sentido, porque é quem vai fazer a denúncia, quem vai incomodar, quem vai falar assim, olha, não é exatamente essa história que está sendo narrada aí nos grandes jornais, na grande mídia aí, que a mídia oficial, do Estado, está divulgando. E aí, no processo da sua pesquisa, qual foi o momento mais difícil ou o dado mais difícil, o que você acha que foi mais difícil nesse processo de construção da pesquisa, que aí depois é no seu livro? Eu acho que ouvir tantos depoimentos de comunicadores que, inclusive, estavam naquele período adoecido, por conta da censura, do que a censura conviver com tanques de guerra, a gente tinha um dado para cada 55 moradores da Maré, imagina, isso aqui virou um campo como se fosse um campo de guerra. Guerra mesmo, Um espaço de guerra mesmo. Saia, abria a porta de casa e já... Isso dentro de uma dita democracia, e é isso que eu pergunto no livro, que democracia é essa que me fez conviver com tanques de guerra, que me fez viver uma GLO. Democracia é essa que se usa. E até trago narrativas, depoimentos do livro, de um comunicador que compara o que ele sofreu com o que ocorreu na ditadura militar. Ele viveu também do tempo da ditadura militar. Até hoje ele é comunicador, ele traz essa semelhança dos tempos, a rádio comunitária que não pôde fazer debates sobre cidadania, não pôde colocar músicas com letras da própria favela por debates, debates sociais, sobre direitos humanos, de tocar. E quem viu isso? A não ser quem está escrevendo sobre isso com o olhar de fora. Por isso eu escrevi nessa dissertação. E o mais difícil foi ouvir esses depoimentos e entender que quando eu cheguei nesse momento de entender que era um problema geral de censura, comunicadores também sofreram, me trouxe também impactos, impactos para mim, inclusive, impactos lógicos de ver o quanto a gente sofreu naquele período e o quanto a favela inteira, a favela inteira sofreu. A favela até hoje tem marcas dessa grande militarização, dessa grande presença militar aqui dentro. Eu falo de jovens que estão hoje em cadeiras de roda porque eram metralhados pelo exército, de mulheres que sofreram estupros, de crianças que eram metralhadas pelos militares, de mulheres tiveram que tirar a fralda dos seus bebês para ver se tinha drogas. Isso são traumas, são lembranças que não vão ser apagadas, que não vão ser esquecidas por esses moradores. Eu digo isso porque eu também moro aqui e eu acho que essa foi a grande dificuldade dessa escrita. Eu não sou uma pesquisadora de fora, pesquisadora de dentro vivenciou e que se colocou um grande desafio de ver sobre isso, escrever e ouvir isso. O processo da escrita foi muito difícil porque teve uma hora que eu falei eu não consigo escrever isso. E trazia na escrita, no processo de escrita, eu lembrava dos episódios e os episódios me traziam muitas questões também. E eu me perguntava se que publico isso eu apago. Será que eu vou sofrer escrevendo isso ou recuo mais? Nem tudo eu pude colocar nessa pesquisa. Nem tudo eu pude escrever nisso. Porque senão eu estaria mais exposta. Então foi um processo muito difícil porque teve uma hora que eu me perguntei será que eu publico? Será que eu coloco o nome das pessoas? Será que eu coloco o meu nome? Na hora de publicar o livro? Na hora de pensar sobre o livro? Eu falei vou colocar porque quem não é da favela escreve o que quer sobre mim nem pensa na minha segurança nem pensa e eu perguntei a cada um do estado se outro dia eles toparam assim a gente já sofreu a censura então pode colocar então como foi o processo de convite do livro na verdade a Santiago do Núcleo para comunicação que depois de ler eu enviei a dissertação várias pessoas por e-mail e a galera achou super não o conteúdo mas por ter escrito o tema por ter tido essa coragem por ter narrado essa experiência e a Cláudia Santiago leu e falou vamos publicar tenho interesse de publicar a livraria Antônio Gramsci que foi fundada por ela e por o Vitor de Anote e aqui ela cuidou de todo da revisão da diagramação de um e publicaram e aí eu pedi essa capa um fotógrafo que eu gosto muito que acompanha na Maré mas naquele período que foi o Luiz Baltar perguntei se podia mais adivinho para mim para as pessoas verem é lindíssima essa capa é um fotógrafo da Maré é um fotógrafo que é apoiador da Maré agora que é perto mas não dentro da Maré e ele ficou durante esse período de militarização fotografando as ruas da Maré então a capa é um tanque de guerra para aqueles soldados e fuzil e aqui na entrada da Maré foi colocado esse pisca-pisca escrito paz então é uma interrogação essa página é muito simbólico que paz é essa uma paz que é militarizada uma paz para quem que é paz e essa e essa e essa palavra escrito paz colocada pelos moradores da Maré tem um simbolismo um pedido de paz e a paz não está representada na censura e na militarização na parte de trás é um ato que eu participei pedi no fim da UPP que está o tanque de guerra uma praça da Maré que tinha música enfim tinha tudo os militares ocuparam invadiram sem deixar as atividades culturais rolarem e aí eu estou aqui em um cartaz escrito GLO para quem e aí eu leio ordem para quem exatamente e foi um protesto que eles censuraram para avaliar enfim mas foi o Núcleo Pratinga que me deu a oportunidade de fazer essa edição agora está na segunda edição a segunda edição está com o prefácio da Cecília Coimbra que é uma querida é uma referência um espelho para mim de luta de resistência da ditadura militar até os dias atuais para mim é uma grande honra tê-la no meu livro que é ela é uma querida eu sei que ela vivenciou tudo isso a partir dos depoimentos dela ela também vivenciou a GLO a censura a militarização no seu corpo no seu interior independente se era a gente dela a mesma coisa a gente na dita democracia tão comemorada em algum momento após a ditadura a gente dentro dessa democracia vive também uma ditadura a ditadura na democracia dentro da favela da Maré dentro dos maiores conjuntos de favelas da Maré e ainda trago isso dentro da minha do livro né vivenciar a ditadura na democracia quanto tempo durou a ocupação quanto tempo os militares ficaram na Maré na Maré durante um ano cinco meses foram mais se não me engano 800 pessoas respondendo pelo tribunal popular não eram não era não era pela justiça atual da democracia era pela justiça militar né era ditadura mesmo da democracia a cada entrada e saída da Maré as pessoas eram revistadas nós todos éramos nossas casas as escolas o exército distribuía também nas escolas visto o recrutinho eu conto isso no livro também o recrutinho é uma revista do exército que as crianças eles distribuíam a ideia das crianças montarem tanques de guerra porque tinha lá como montar tanques de guerra nessa revista eles distribuíam na porta das escolas e se é isso de forma psicológica não sei a palavra certa mas se a gente for parar para pensar na ideia das crianças se acostumarem com tanques de guerra real que tem na sua porta elas brincando de montar tanques de guerra em algum momento elas vão achar que aquilo é legal e vão achar poxa esse tanque de guerra que está na minha porta é de boas então não dá porque foi cada ação militar do exército foi involuntária tudo muito calculado inclui a censura inclusive a distribuição do recrutin inclusive fechamento das rádios naquela época inclusive a não circular a ideia de não deixar os moradores circularem nas ruas de não produzir suas culturas populares como é que são pagodes tudo muito pensado né tem um toque de recolhida toda a dinâmica da vida de vocês mudou foi alterada dos pequenos detalhes aos grandes detalhes né exatamente um conjunto de controle né controle territorial individual que se torna coletivo dentro de uma favela que inteira ela sofreu com isso assassinatos prisões enfim eu traduzo a publicação desse livro como um grito de idade porque é quando anos depois eu pude falar sobre isso né passei um ano e em algum momento eu pude falar sobre isso de uma forma analítica de uma forma organizada né com depoimentos de outras pessoas que também vivenciaram isso e pra mim esse livro foi um grande presente como uma forma de narrar aquilo que tinha em 2014 então pra mim de presente presente mesmo que inclusive eu não paguei pela publicação foi um presente literalmente e agora tá indo na segunda edição do livro e também ganhei de presente a segunda edição do livro ah eu não sabia então ele é um presente também nesse sentido né exatamente enquanto você falava né e a sua fala é muito potente né muito viva porque você vivenciou isso eu fiquei pensando enquanto pesquisadora né quando eu perguntei do desafio da pesquisa porque obviamente não vamos cair aqui naquela ideia de neutralidade científica né de que o pesquisador tá no campo afastado não quando nós escolhemos os nossos objetos de pesquisa já tem algo que nos afeta algo que nos move e exatamente um pesquisador de fora ele já sentiria isso mas sendo você uma pesquisadora que mora né você estava ali o tempo todo então você não ia para o seu campo né você morava né mora no seu campo e é um espaço que você já conhece já antes de fazer a pesquisa então o quanto isso deve ter te mobilizado e mexido com você pensando no seu emocional mesmo né a coisa racional de escrever a pesquisa de pensar o texto e as emoções envolvidas ali né você estava pensando isso sim não foi um processo fácil eu parava pensava analisava chorava mas ao menos eu o livro me deu muita força porque também foi um momento que eu parei para pensar poxa olha o que eu transformei a partir desse ano os outros comunicadores vivenciaram olha o que a gente reformulou né a gente inventou e é dessa forma que eu termino o livro falando sobre a reinvenção dessa comunicação comunitária para continuar existindo dentro da Maré Maré 0800 histórias vivas ou alé dos favelados são formas de ação comunitária que a gente reinventou para continuar narrando a nossa realidade então terminar para mim foi mais legal não por ter terminado essa trabalheira toda mas pelo fato de eu chegar no final e falar poxa apesar né de tantas dores a gente transformou isso em mais uma resistência em mais uma resistência aí não desistiu a gente parou um tempo para um bom tempo que não foi um tempo fácil né da espera a gente que é tão ativo na favela parar um dia já é muita coisa para durante alguns anos recuar quando a gente volta a gente volta com outras estratégias para continuar fazendo o nosso trabalho dentro do mesmo território eu falei poxa a gente é muita coisa né a gente é muita coisa e ser muita coisa não a nível individual porque a gente reinventou de forma coletiva e tá aí o segredo da gente continuar até hoje fazendo comunicação como ninguém inventando nesse lugar apesar de toda dificuldade que não é pouca é a coletividade é pensar que a gente tem um foco o meu foco nesse momento 2021 é levar comida na casa dos moradores e falar sobre os riscos da covid-19 é isso que a gente vai focar apesar da falta de dinheiro das tretas internas dentro do coletivo apesar das senhores apesar de bolsonar apesar de qualquer coisa nosso foco é pensar que agora nesse momento a gente precisa sobreviver a gente precisa a partir da comunicação comunitária se reorganizar para ajudar outros outros que também faz parte da gente que é o outro que tá do meu lado que é favelado meu território que é parte do meu povo então terminar o livro pra mim foi essencial pra falar poxa eu vou estar fazendo comunicação comunitária apesar de tudo é o livro é um registro de memória e resistência ao mesmo tempo e aí você estava comentando sobre os objetivos desse ano imagino que desde o ano passado com a pandemia e e aí quais ações vocês estão conseguindo se organizar e fazer nesse período e a questão de imagino que vocês estejam sendo porta também pra quem quer ajudar pra quem quer doar pode passar os contatos também né e aí nessa ideia da gente continuar resistindo no ano passado é meio em março ainda hoje meu Deus a pandemia o que é uma pandemia o que é uma pandemia eu pensava meu Deus do céu tem anos que isso não existe na minha vida eu nunca vivenciei isso né aí eu pensei poxa como é que a gente vai falar sobre isso para os moradores da Maré porque a mídia comercial fala tem que lavar a mão toda hora tem que usar máscaras a casa tem que estar arejada janelas abertas eu pensei poxa tem que seguir essas recomendações ok mas quem não tem e quem não tem janela e quem não tem cômodos válidos e quem não tem água quem não tem dinheiro para comprar máscaras e álcool e aí a gente se juntou a outros comunicadores comunitários da Maré montamos um plano de comunicação comunitária colocando a realidade da favela pensamos nas ferramentas de comunicação que já existem na Maré inclusive eu conto sobre a parte deles no livro mas eu não falo de 2020 porque não era esse o momento e eu lembro poxa tem esses meios de comunicação tem rádio tv jornal vamos pegar todos esses meios fazer uma reunião e falar vamos distribuir esse conteúdo e aí a gente alugou um carro de som para passar pelas ruas falando sobre o que era a pandemia o que era o covid de forma de transmissão de cuidados mas principalmente com a mensagem de quem não tem água divide porque não é todo mundo que tem água quem não tem álcool gel divide dá para o vizinho que precise trabalhar pegar o ônibus quem não tem máscara vão confeccionar vão atrás porque porque nesse momento a gente só vai sobreviver a uma pandemia se a gente olhar para nós meios porque o governo não vai vir com máscaras a alta básica ele vai vir com polícia e a gente já sabe ele vai vir para reprimir e é até bom para ele ter covid porque mata mata a nossa população de uma outra e é daí que surge os atos nem tiro nem fome nem covid que inclusive foi título de um artigo meu e vira o tema dos atos nem tiro nem tiro nem fome nem covid é quando a nossa população vai para a rua os comunicadores no auxílio emergencial no fim das operações e é daí que surge a DPF das favelas é daí que bomba os coletivos de favelas também tirando cestas e é daí também que a Fiocrux chega com a gente faz um painel das covid nas favelas para o Brasil inteiro contabilizar o número de mortos infectados porque o da prefeitura era uma enganação não tinha os números reais então a Fiocrux estava junto da gente então virou de movimento e a gente tem um novo Maré de Frente de Mobilização da Maré tem um site que é o frentemaré.com e tem redes sociais instagram twitter quem quiser doar é muito bem-vindo qualquer coisa está lá no nosso site explicando tudo do frentemaré.com e eu estou fazendo tudo isso da minha casa porque eu sou uma boa de risco então eu saio muitas das grupos de risco cuidando das burocracias escrevendo projetos arrumando patrocínio apoio doações ou dando entrevistas e a galera na rua de cestas não é um trabalho fácil a gente nunca pensou que em algum momento da vida faria um trabalho como esse arriscando a própria vida numa pandemia e nem sabíamos que as coisas piorariam então quem puder ajudar esses coletivos nossa periferia nossa favela ou próxima seja na Maré com a Frente Maré outros coletivos faça isso escreva sobre eles né portando eles e nesse período agora em 2021 a gente vai lançar a Cozinha da Frente Cozinha Solidária e Comunitária também pra levar comida à população em situação de rua que enfim também está sofrendo sem nenhum desses direitos mas já não tem muitos dos direitos mas o essencial pelo menos que a comida precisa ter e no entorno da Maré e dentro da Maré tem muita população de rua então esse vai ser nosso foco também a partir desse segundo semestre e estamos apesar de tudo não dá pra usar a palavra feliz mas a gente se sente dando contra talvez o que mata a partir daquilo que a gente tem nas mãos e quando iniciou esse papo você pergunta sobre como é que é o asfalto e o movimento social diante da favela é nesse momento que eu lembro muito de 2020 o quanto a gente não teve a presença da esquerda tradicional na favela 2021 também essa era uma pergunta que eu ia fazer eu tava conversando com a Gisele gente aqui nos bastidores antes da gente iniciar a gravação e aí enfim eu tenho enquanto pesquisadora e pessoa que me considero de esquerda mas que sou crítica também mas que estou pensando também faço parte do processo estou pensando estava conversando com a Gisele isso como que ela vê a atuação da esquerda e aí pensando movimentos sociais partidos políticos políticos e essa relação com as periferias e aí especificamente ela pode falar da Maré mas enquanto moradora de periferia como que você vê isso? a gente sempre tem um distanciamento da nossa pauta não é por acaso que eu me enfio nos movimentos sociais tradicionais e falo que eles deveriam falar sobre a favela a partir daquilo que a gente vivencia passei minha vida inteira fazendo isso mas chega dois meses e a gente não tem ação pelo contrário a gente tem um afastamento a gente tem muitos questionamentos inclusive da gente o porquê fazer esses coletivos você arriscando e a gente falava não se metam a realidade da favela não é a de vocês vocês estão no apartamento de vocês se protegendo com água home office conseguem fazer exames de covid a gente na época nem nesse direito gratuito nem tinha isso e a gente e a gente falava isso fique na de vocês mas a partir disso a gente não teve nenhuma aproximação uma galera que tinha carro guardado na garagem que não estava saindo de casa podiam ter emprestado pra gente distribuir cesta básica na favela mas não deixaram guardado a gente pagava por semana quase 5 mil reais pro carro não só de som mas pra vans e pequenos caminhões que a gente alugava pra pegar comida na empresa tal no supermercado tal quem estava doando pelo Rio de Janeiro pra trazer pra favela e depois distribuí a área inteira era um gasto enorme distribuí cesta básica pra lá e pra cá e era com quase 5 mil reais só por semana de pagamento de carro vão combi né vários carros pra lá e pra cá na favela ia também pegando doação levando pegando daqui levando pro Alemão levando pra Cari a doação que chegava na Alemão também vinha pra cá e a gente pagando esses transportes todos né porque a gente ainda teve essa ligação entre os coletivos de favelas não ajudava o outro a sandália de doação que chegava na Alemão também vinha pra cá o frango do lado que chegava na Maré também ia pra Cari ia pra Alemão o álcool e gel que estava sobrando em Cari vinha pra Maré e a providência enfim tinha uma troca também ainda tem essa troca entre os coletivos hoje a gente é apoiado por coletivos de São Paulo né atravessando aí as dimensões da cidade invisível atravessando as fronteiras dos estados também isso só entre movimentos de favelas e movimento negro e o movimento da comunicação comunitária que também vem de favela né essa parte que é de favela porque o restante na divulgação que já foi muito bom porque é quando a gente consegue aumentar as doações nas nossas contas nas nossas vaquinhas enfim apesar de tudo a gente teve esse apoio que foi fundamental pra gente continuar esse trabalho dentro da favela mas enfim a gente de alguma forma entende as limitações também da galera do asfalto era no dinheiro que podiam ajudar então era bem-vindo também é isso mas historicamente afastados desse lugar da favela então a gente se vira como pós e é isso e é essa história das favelas né pós sobrevive como dá e aí pensando esse processo histórico que a gente tem e aí nesse estado que a gente está vivendo que tem uma necropolítica todo um estado de exceção e aí você narrou como foi viver exatamente nesse espaço de estado de exceção no período da ocupação do exército ali mais de um ano né ditando as regras e enfim uma implosão total de qualquer possibilidade de democracia que já é uma democracia classista racista enfim que nunca chegou exatamente a ser construído consolidada e muito menos nos espaços periféricos mas aí já encaminhando para a gente encerrar aqui já a minha última pergunta é ano que vem ano eleitoral né de alguma maneira a gente já está esse ano em uma prévia de eleições presenciais e também eleições aqui para o governo do estado e aí também outro debate que sempre surge né é sobre o voto do eleitor mais pobre é o voto do eleitor tanto o trabalhador é e o morador de periferia né e aí o quanto a gente tem uma reprodução aí principalmente nos últimos anos de políticos que foram eleitos que reproduzem mais do mesmo né o mesmo projeto de política de segurança é o mesmo projeto é de controle social excludente de reprodução de violências que nós já já conhecemos e acho que num momento mais recente de aumento até de um projeto de militarização da vida né e de é um retorno até maior de uma ditadura nós já convivemos com as permanências da ditadura mas é um apelo muito maior eu acho que tem acontecido nos últimos anos e aí como você vê isso assim essa tanto a crítica né que é feita que me parece não compreender a racionalidade que existe no voto do morador de periferia do trabalhador né porque parece que esse voto não é racional quando na verdade ele é racional tem alguma lógica racional e eu queria saber o que você acha disso e para o cenário assim como que você entende esse momento que a gente está vivendo se você acha que é um pouco um gancho da minha outra pergunta né a gente tem a gente tem a gente tem vivido todo esse período e aí qual a construção dos grupos progressistas dos movimentos sociais e da esquerda mesmo né pra dialogar pra tentar pelo menos apresentar tentar pelo menos né um projeto político que não seja esse que não seja o da militarização que não seja o da segurança pública como estratégia de guerra né enfim de militarizar e morte enfim como a gente já conhece como você vê isso e o cenário assim pro ano que vem eu acho que no geral é a gente não tem nenhum plano que primeiro enxergue a favela como verdade né isso não está nítido nos programas a gente tem experiências de governos de esquerda passados que colocaram um tanque de guerra na maré né que na favelas que colocaram o PP nas favelas que colocaram GLO do Brasil inteiro em terras indígenas sem terra periféricas e faveladas só nesses lugares com a maioria desses lugares tiveram GLO né não dá pra gente deixar extremamente ganhar né Bolsonaro não pode ganhar de novo a eleição são mais de 500 mil mortes por covid e tantas outras por tiro tantas outras por fome é é muito complexo né a gente está vivendo um período muito difícil é é um atraso político muito grande e eu vejo isso em vários dias o que me dá certeza de que a extrema direita não pode ganhar de novo né a extrema direita que produz fake news a extrema direita está matando a população brasileira como um todo né a extrema direita que está negando o direito inclusive a saúde a vacina um direito que já deveríamos ter poderia evitar tantas mortes mas não dá para romantizar a esquerda partidária com por exemplo o PT né não dá para não dá para acreditar que vão salvar nossa vida dá para acreditar que vai ser menos pior é a partir de uma realidade que já vivenciamos mas é quase que não existe escolha nesse período né eleitoral não é uma escolha votar ou não votar é uma obrigação de toda a sociedade tirar o genocida Bolsonaro então o que nos resta é o PT ou outros partidos de esquerda pessoal enfim e pessoal é o que vai restar né fora outros partidos aí mas enfim a principal mensagem é que não dá para deixar um Bolsonaro continuar no poder mas não dá para se elogiar com outro com outro plano se é que esteja ou esteja construído ou em como mas a questão é a gente precisa salvar o país né a gente não vai sofrer militarização vai continuar sofrendo fome vai isso não vai acabar dentro dessa estrutura eu acho que esse é o ponto dentro dessa estrutura a gente sempre vai estar à margem infelizmente pelo menos na minha experiência que eu vejo e leio dentro dessa estrutura sempre vai ter o poder e o proletariado né os meros trabalhadores explorados ontem escravizados hoje sem carteira assinada inclusive e não é um pessimismo né é uma é uma questão de real é real não me sinto como pessoa inclusive pessimista pelo contrário sou tão otimente no me auto dentro da favela né vai é um processo difícil não é um processo fácil a gente não tá vivendo um período ok que faça a gente escolher a gente não tem escolha é e é muito difícil é quando a gente vê inclusive uma direita ou uma esquerda falando que o povo da favela que não sabe votar né mas aí a gente precisa transferir essa resposta de perguntar quem serviu a gente pra gente entender a importância do voto quem serviu a favela quem garantiu o direito quem deu o direito à habitação quem deu o direito à segurança pública segurança pública não é militarização né o asfalto tem segurança pública não tem fuzil apontado não tem caveirão não tem helicóptero não tem drone não tem tanque de guerra no asfalto não tem policial atirando em apartamentos que a gente vivencia na favela é militarização né ou seja a cidade tem uma ideia de segurança pública que a favela não tem considerados inimigos somos considerados até burros por não saber votar mas eu transfiro a responsabilidade de pergunta para os governantes vocês nos serviram em algum momento porque esse é o papel de vocês não não é uma ideia de saber não votar ou de não acreditar no voto então é a partir daí que precisam construir as eleições do ano que vem que a gente sabe quando não nos serve o que não nos serve e é preciso reconstruir a política a partir disso e não chamando a gente de burro como todos os dias desde que Bolsonaro ganhou a eleição fazem com a gente como fazem historicamente considerar a favela como burra marginal feia é tem inteligência é afastar e é entender que nós somos um problema e não uma solução da cidade política e nós favelados somos a solução somos nós que construímos a cidade o asfalto e a favela a gente que construiu cada prédio cada ponte somos nós os trabalhadores que se a gente parar de trabalhar um segundo a cidade para e precisam olhar a gente como protagonista dessa cidade como par para de ser de fazer uma política racista coloca a gente como afastado algo afastado que a gente como parte mas não querem porque também não interessa colocar enfim complexo mas continuemos fazendo aquilo que a gente sabe fazer muito bem na favela que a construção coletiva torna uma popular monetária construindo o que a gente vem construindo há 20 anos dentro da favela é assim que a gente vem sobrevivendo a gente não quer mais um a gente quer tudo a gente precisa de muitas construções de muitos livros de muitas comunicações comunitárias de muitos pesquisadores como você Flávia como apoiadora como parte da gente também a gente precisa de muitos psicólogos com a gente também para atender a favela parte do antagonismo dela e não da gente a gente precisa de apoio financeiro a gente precisa de todo mundo porque a luta antirracista é para todo mundo entender que o racismo não tem que existir principalmente quem comete e é isso e muito obrigada pelo papo Gisele muito muito obrigada por essa tarde tão prazerosa e de pensar tantas coisas e tão viva e tão potente aqui a sua fala e a sua fala final aqui pensando a eleição de o longo caminho que nós temos nesse momento mais urgente é tirar o Bolsonaro do poder mas para a construção de uma outra sociedade porque é essa não nos serve eu acho que toda a nossa fala está relacionada a isso é uma utopia que a gente tem que bom que existe a utopia para a gente continuar mirando o futuro e caminhando e é isso muito obrigada nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o site os canais de comunicação para quem quiser doar quem quiser entrar em contato quem quiser fazer parceria para a divulgação também do trabalho de vocês muito obrigada e muito prazer de conhecer assim virtualmente espero que em algum momento a gente se encontre pessoalmente e aí eu posso pedir o autógrafo no livro tá foi meu foi ótimo papo amei super atenção e vamos juntas né vamos juntas construir uma outra ideia de pesquisa para a gente construir outras políticas e outras formas de se auto-organizar não só na favela mas em toda a cidade muito obrigada por estar junto com a gente trincheira de luta e muito espaço de estar aqui falando sobre favela e com o olhar em si acho que essa é a principal mensagem obrigada obrigada a você obrigada obrigada